Eu diria que a marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou e nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo e eu diria que a imprensa voltou a ter assunto, voltou a ter conteúdo para poder comentar, não apenas passeios de lancha ou de jet ski ou de motocicletas, mas voltou a discutir os problemas reais que o povo brasileiro vive, a expectativa do povo da superação dos seus problemas e 100 dias significa que apenas estamos começando o trabalho.